Meus pais nasceram em Minas Gerais e em determinado momento da vida deles, eles aceitaram o cristianismo. E eu nasci lá e vim aqui para o estado do Espírito Santo com mais ou menos 7, 8 meses de idade. Eu fui criada num lar cristão. Toda a minha vida, com todo esse envolvimento, eu tive alguns questionamentos. Todas essas dúvidas, elas foram crescendo dentro de mim. E eu fui me sentindo assim, que eu não seria capaz de ser salva. A salvação para mim era algo impossível. Apesar de eu estar na igreja, estar tentando, estar servindo a Deus, mas eu não me achava digna. Servir a Deus era um fardo muito pesado que eu carregava. E aí eu comecei a orar a Deus e perguntar o que eu estava fazendo de errado. O que eu deveria fazer então para servi-lo da forma que ele deseja. E descansei por um tempo assim, sabe? Eu comecei a orar e confiar que ele iria me responder. Então eu comecei a ouvir a rádio Novo Tempo. Lá na minha casa a gente sempre ouviu a rádio Novo Tempo. Desde pequenininha, minha mãe colocava a rádio para a gente ouvir. Então eu ouvi a rádio Novo Tempo. E um dia indo trabalhar ouvindo a rádio, eu ouvi um louvor. Meu coração queimou, me tocou muito. E aí eu tentei ouvir quem era a cantora, o nome do cantor, o nome da música. E eu não consegui identificar na primeira vez que eu ouvi. E aí eu tive que ouvir outras vezes. Até que eu consegui ouvir o nome da cantora. Era Laura Morena. E a música Antes Você Precisa Crer. Só que o Laura Morena não conhecia essa cantora. Aí eu fui pesquisar na internet quem era a cantora. Essa música para eu poder ouvir de novo. E aí pesquisando, eu vi que tinham outros cantores também. Rafaela Pinho. E eu me apaixonei com as músicas. E aí pesquisando, puxando lá os vídeos, eu vi o Bíblia Fácil. Que era da Novo Tempo também. Que a Novo Tempo tinha um canal de TV além da rádio. E aí me chamou muita atenção esse nome. Bíblia Fácil. E eu imaginei Bíblia Fácil. Mas Bíblia não é fácil, né? Achei o nome meio assim e falei, vamos ver. Como que é esse programa? E aí eu cliquei em vídeo. E o tema do programa era sobre o tema sobre a morte. E aí eu assisti o vídeo. E foi um baque muito grande para mim. Porque foram verdades que até então eu não tinha ouvido. E aí eu descobri que realmente a Bíblia é muito clara. Ela é fácil, né? E como que eu vivi a vida inteira na igreja e não tinha aprendido sobre aquilo. Então eu fiquei muito, muito surpresa, né? E aí eu comecei a assistir todos os outros programas que tinha. Estava na primeira temporada. Então eu assisti todos os programas da primeira temporada. Assisti a segunda temporada. E aí no início da terceira temporada, o meu pai decidiu colocar uma TV a cabo aqui em casa. E eu fiquei super feliz, né? Porque aí eu ia poder assistir os programas da Novo Tempo. E aí quando o rapaz veio, instalou a TV, já estava anoitecendo, era umas seis horas. E aí quando ele terminou, eu liguei a TV e o programa que estava começando foi o Caixa de Música, com a Glaucia. E eu já me encantei logo de cara, né? A Glaucia com todo aquele jeitinho meio dela. E eu amei. E aí eu comecei a assistir todos os programas. Arena do Futuro, Na Mira da Verdade, Consultório de Família. Estava assistindo todos os programas e eu senti que tudo aquilo era Deus me guiando. Ele estava me dando uma resposta às orações que ele estava fazendo, né? E então eu vi uma chamada na TV para participar do Bíblia Fácil, quem quisesse participar da quarta temporada. E aí eu imaginei, bem, eu vou orar a Deus e se for da vontade dele que eu participe, que isso seja uma resposta então a tudo isso que está acontecendo na minha vida. Todas essas descobertas e como ele tem falado no meu coração. E aí à noite eu entrei no site, me inscrevi, fiz o videozinho, mandei e orei a Deus para que ele então me respondesse, né? E aí no outro dia eu abri o e-mail e eu tinha sido selecionada para participar do programa. E foi maravilhoso. Foi... Eu não tenho nem palavras para explicar porque Deus ouviu minha oração. E aí eu fui para São Paulo, ficamos no Cevisa, essa temporada ela foi gravada lá, a quarta temporada. E eu passei dias inesquecíveis, fiz amizades com os outros participantes, né? Pude conhecer o pastor Arilton, um homem de Deus que eu aprendi tanto com ele lá. Eu passei por muito tempo orando para que Deus então me ajudasse e me guiasse, me levasse para um lugar que estivesse toda a sua verdade. E a Novo Tempo, ela transformou a minha vida porque ela trouxe para mim todas as verdades que eu procurava, né? As verdades de Deus. E parecia que antes eu estava com uma escama nos olhos, assim, eu não conseguia enxergar as coisas. E depois que eu comecei a assistir a Novo Tempo e comecei a aprender a estudar, eu aprendi a estudar a Bíblia, algo que eu não fazia antes. Então, tudo ficou claro, sabe? Eu comecei a enxergar as coisas, a sentir o amor de Deus pela minha vida. Ele cuidando de mim cada detalhe, sabe? Todo dia é um milagre. Então, eu senti Deus cuidando de mim de uma forma sem explicação. Antes, eu imaginava que para eu ser salva, eu acreditava que para eu ser salva, eu tinha que atingir um nível de santidade que talvez eu tivesse que nem pecar mais. Só assim eu teria o direito da salvação, né? E isso para mim era um fardo muito pesado porque nós somos pecadores, pecamos a todo momento e eu não me achava digna de ser salva, né? Na verdade, eu não tinha esperança, esperança de ser salva. E aí, quando eu entendi que Deus, na verdade, Ele quer que nós reconhecemos a todo momento que nós somos pecadores, miseráveis e que precisamos dEle, né? Tudo fez sentido, né? Eu tive esperança novamente de ser salva, sabe? Aquele fardo que eu carregava, aquilo sumiu. Eu consegui sentir o amor de Deus porque o fardo era tão grande que eu não conseguia nem sentir o amor de Deus por mim. Hoje em dia, eu consigo sentir esse amor, essa graça, né? Que por mais que eu tente, na verdade, eu nunca vou conseguir entender o amor de Deus, né? Nós nunca vamos entender porque se fosse só eu nesse planeta, Ele viria e morreria por mim. Então, eu consigo sentir esse amor. A Novo Tempo hoje representa para mim a esperança de salvação. Esse trabalho que a Novo Tempo faz de evangelismo, né? De levar a palavra de Deus às pessoas através de canais de TV, da rádio, é de uma importância tão grande porque a minha vida foi resgatada através da Novo Tempo, né? Através da rádio e tantas outras pessoas que às vezes precisam, às vezes não, precisam conhecer essa verdade, todas essas verdades. E a Novo Tempo está aí. E hoje no meu estado mesmo, o canal, ele é aberto. Isso é uma benção muito grande. Eu tento divulgar para todas as pessoas, olha, assiste a Novo Tempo. o canal 47, né? Porque às vezes é difícil você ter a oportunidade de chegar a uma pessoa e falar para ela do amor de Deus. E a Novo Tempo, ela consegue entrar em todos os lugares, né? É uma forma maravilhosa de evangelização para que essa verdade alcance a todas as pessoas. E aí E aí E aí Obrigado.